É-nos pedido para desenhar a imagem do ponto A obtida através de uma reflexão em relação à reta L. Então, temos aqui a nossa reta L e queremos desenhar o ponto que representa a imagem deste ponto A, quando lhe aplicamos uma reflexão em relação a esta reta L. Uma forma de pensar nisto é ver que o ponto A está exatamente a 1, 2, 3, 4 unidades à direita da reta L. E, portanto, a sua reflexão irá ficar 4 unidades à esquerda da reta L. Se andarmos 1, 2, 3, 4, é aqui. É aqui que ficará a imagem do ponto A. E vamos identificar este ponto como A'. Se estivéssemos a fazer isto nos exercícios da Khan Academy, bastava-nos clicar nesta intersecção e o ponto aparecia. Portanto, esta é a reflexão do ponto A em relação à reta L. Vamos ver outro exemplo. Então, aqui temos desenho a imagem do ponto B obtida através de uma reflexão em relação ao eixo das abscissas. Muito bem. Então, este é o ponto B e vamos fazer uma reflexão em relação ao eixo das abscissas, o eixo do X. Do B até ao eixo do X vão 5 unidades. O ponto B está a 1, 2, 3, 4, 5 unidades abaixo do eixo. Então, se queremos fazer uma reflexão em relação ao eixo do X, é como se vêssemos a sua imagem através de um espelho que está sobre o eixo do X. A imagem do ponto B vai estar 5 unidades acima do eixo do X. 1, 2, 3, 4, 5 unidades. É aqui que vai ficar a imagem do ponto B. Vamos chamar-lhe B'. Estamos a criar uma reflexão em relação ao eixo do X. Vamos ver outro exemplo. Então, aqui é-nos dito que o ponto C' é a imagem do ponto C, de coordenadas menos 4 menos 2, obtido a partir de uma reflexão em relação ao eixo das ordenadas. Quais são as coordenadas do ponto C'. Coloquem este vídeo em pausa e vejam se conseguem responder a isto sozinhos. Há várias formas de olhar para este exercício. Poderá ser útil esboçarmos um referencial cartesiano e marcarmos o ponto C. Este pode ser o nosso eixo do X e este eixo é o eixo do Y. E queremos marcar o ponto menos 4 menos 2, o que será algo deste tipo. Se aqui for o menos 4 e aqui o menos 2, então aqui será o nosso ponto C. E queremos fazer uma reflexão deste ponto em relação ao eixo das ordenadas, em relação ao eixo do Y. O nosso eixo de reflexão é esta reta aqui. Então, vamos ver. O ponto C encontra-se a 4 unidades para a esquerda do eixo dos Y. Portanto, a sua imagem estará a 4 unidades para a direita desse mesmo eixo. Vamos andar 4 unidades. Então, onde fica o C' fica aqui. O C' fica aqui. E quais é que vão ser as suas coordenadas? Bem, a coordenada Y mantém-se. A ordenada continua a ser menos 2. Mas qual será a coordenada X? Qual vai ser a abscissa deste ponto? Em vez de ser menos 4, fazendo esta reflexão, vamos parar ao outro lado do eixo dos Y. E agora vamos ter uma abscissa de mais 4. A coordenada X é 4. Portanto, as coordenadas de C' são 4 menos 2. 4 menos 2. Talvez conseguissem responder a isto mentalmente. Mas, para mim, mesmo quando faço mentalmente, o que faço é visualizar este esboço que fizemos aqui. Se temos as coordenadas menos 4 menos 2, falamos de um ponto no terceiro quadrante. Se fazemos uma reflexão em relação ao eixo dos Y, a coordenada Y não muda, mas a coordenada X será simétrica da do ponto C. E a imagem do ponto vai parar ao quarto quadrante. E foi exatamente isso que aconteceu. A coordenada Y não muda, mas a coordenada X vai ser o simétrico disto. Vai ser o simétrico de menos 4, que é 4.